é bom dia meus amigos agora na Espanha 10 horas e 46 minutos no Brasil 5 e 46 da manhã é exatamente como alertado aqui no canal o que que aconteceu com a btc ela forma agora um candle comprador de retorno para nossa canaleta virtual de alta que foi desenhada lá no semanal a um ou dois dias atrás e vocês vejam que nas agulhadas do dia 21 e 22 hoje é dia 23 a linha inferior da nuvem de pouco serviu como um grande suporte e agora a gente é eu já tinha alertado isso quanto mais a Bitcoin cai mais ela alavanca as altcoins no retorno sei se vocês me entendem quando a Bitcoin agulha demais a lateralizar a mera lateralização da btc ou a sua recuperação promove um efeito exponencial nas altcoins então vocês vejam que é a hora que a btc retornar para 47 48 mil altcoins e depois do da envergadura de terra xada btt solana sol dote podem até dobrar de valor agora que a que a btc promove um candle comprador retornando aqui para nossa canaleta virtual de alta ela deve ficar ficar aprisionada entre 43 e pouquinho e a linha inferior a linha superior da nuvem de estômago na projeção que tá nesse patamar agora aqui em onde a btc tá transitando ela tá em 44 e 45 900 entre 45 e 46 agora na linha superior vai seguir escalando a medida que os próximos candles vão sendo plotados então a btc vai ficar estrangulada entre aresta inferior da nossa canaleta virtual de alta e a linha superior da nuvem de shimoku vai ficar pipocando entre 48 e 44 aí vai se fazendo fundos ascendentes que que acontece com as altcoins essa lateralização porque a btc vai ficar um pouco pesadinha porque ela tá presa dentro da nuvem de shimoku agora a linha superior da nuvem se transforma numa resistência já foi um suporte ou foi um suporte aqui em 13 de setembro foi um suporte em 14 de setembro seguiu sendo um suporte aí foi rompida de cima para baixo agora passa a ser uma resistência esse essa pernada impulsiva aqui que vai promover esse desdobramento da btc rumo a 55 mil dólares com picos muito prováveis para 59 60 mil vai promover um verdadeiro efeito multiplicador nessas altcoins de alta octanagem foi alertado aqui no canal que esse esse movimento de desembarque reembarque acaba impondo um pedágio muito alto em termos de do patrimônio cripto imagina quem saiu na TRX a 0.087 aí agora vai voltar a 0.097 estão perdendo mais de vinte por cento do patrimônio tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise da ADA da Cardano a btc já inicia essa sua pernada impulsiva de número 3 porque no semanal a gente já já tinha feito a nossa análise ela fez uma grande onda um a btc fez uma grande onda um que levou ela para máxima de 52 920 terminou a onda dois e agora tá se desdobrando uma onda três olha como a boca de jacaré tá se abrindo aqui no semanal mas vamos voltar para o diário que é lá que é a nossa referência apesar de tão apesar de tá agora se tornando menos caótico tá bom pessoal fica esse registro olha que na projeção a nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos sequer ficou a vermelha avermelhada nebulosidade continua esverdeada apesar de muito estreita agora é bem provável que se abra uma nebulosidade esverdeada daqui a pouco eu volto com análise da ADA da Cardano e da vou fazer xrp e TRX também hoje quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço